Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Aprenda a ser feliz com o Salmo 23, que Salmo poderoso, que Salmo lindo e que Salmo que já mudou a vida de tanta gente. A Palavra de Deus, ela é tudo, ela é o próprio Deus. E esse Salmo que diz, o Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. Salmo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é inspiração de Deus, esse Salmo. Por que ele toca tanto a gente assim, Ítalo? Você vai descobrir, você vai descobrir e vai fazer crescer ainda mais a tua fé com esse Salmo. Então hoje é o que Deus quer pra gente, hoje Deus quer que a gente contemple esse Salmo. E eu quero pedir a você que deixe o seu like nesta oração profética, que você faça o seu compartilhamento. Quero desejar pra você um ótimo dia, se você está aqui ainda pela manhã, que você tenha um dia excelente. Se você está já no final do dia, que você tenha uma noite excelente. Mas não deixe de contemplar com todo o seu coração que a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos juntos? Pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 23, que diz assim. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo vós ungis minha cabeça E o meu cálice transborda Felicidade e todo bem onde seguir-me Pois por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos Infinitos Salmo 23 Um salmo que toca o coração De muita gente Toca o nosso coração porque É o próprio Deus Dizendo pra gente O que é que Ele quer dar pra gente É Deus Traduzindo o amor dEle por nós em palavras E o que é que diz nesse Salmo? Vai anotando aí Paz E serenidade O Senhor é o meu pastor Não me falta coisa alguma Deitar-me ei Em verdes pastos Guia-me mansamente Águas tranquilas Deus te dá também hoje O repouso E o refrigério Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Deus te dá também hoje Proteção e segurança Quando Ele diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra Não temerei mal algum Porque tu Estás comigo É muito É muito forte Ele te dá também O conforto E o sustento Quando Ele diz Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda E por último Ele ainda te dá A sua bondade A sua misericórdia Onde Ele diz Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Eu quero Dar uma dica Muito preciosa Para você Muito preciosa mesmo Os salmos Eles têm esse poder De acalmar O coração da gente Talvez este seja O presente Que Deus Quer te entregar hoje Você que nunca Nunca teve uma experiência Com salmos A gente pode descansar Ouvindo os salmos E é maravilhoso A gente pode Encher o nosso coração De esperança A gente pode Reaquecer A nossa alma A nossa fé Vai aqui no canal E procura A playlist Relaxe com os salmos Isso vai ajudar você A entrar numa verdadeira Sintonia Com o Espírito Santo Vai te ajudar A acalmar O teu coração Talvez Deus Que sabe de todas as coisas Sabe Que hoje você está Precisando acalmar O seu coração Tem alguma coisa Mexendo com você Então Ele te entrega Esse presente Vai aí no Youtube E procura Relaxe Com os salmos Fecha um pouquinho Os teus olhos E ora comigo Dizendo Querido Deus Amado Deus Deus Pai de bondade Que a tua presença Nos salmos Me traga sempre A paz e a serenidade Que a tua presença De pastor Eu que sou O teu rebanho Me traga a confiança Me guie Suavemente Pelos caminhos Da tranquilidade Da sabedoria Como tem Nesse salmo Senhor Que eu encontre O descanso Que eu encontre A proteção A tua proteção A proteção Do teu braço Forte Do teu cajado Em todos os desafios Da minha vida Nos momentos Nos momentos mais difíceis Que eu não temo Pode me acompanhe Comente aí embaixo O que Deus falou No seu coração E não esqueça De compartilhar A oração profética Para que ela Chegue a mais pessoas Se inscreva aí No canal E a gente se encontra No nosso grupo De oração Exército de Deus Ao vivo Meio de 30 de segunda A sexta-feira Ótimo dia Pra você Tchau Tchau Tchau